A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, graça e paz. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos ler os versículos 47 e 48. Lucas 7, 47 e 48. Assim diz a Santa Palavra de Deus. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Vamos ter uma palavra de oração, rogar ao Espírito Santo que nos conduza nessa reflexão da sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, a tua palavra, ela é assunto de revelação. Pedimos que o teu Espírito, que a interpretou, fale dela para nós. Abra os nossos olhos, que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra, para que então nós possamos ver claramente o nosso Senhor Jesus. Queremos ver algo mais da sua pessoa, da sua glória, daquilo que ele é e daquilo que ele fez. Nós entregamos este tempo diante do Senhor. Pedimos toda a habilitação, para que então tenhamos a suficiência de Cristo para falar dele mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, este é um texto bastante conhecido. Fala de Maria Madalena, que nasceu na cidade de Magdala. E, segundo a palavra de Deus, nós entendemos que, não só Maria Madalena, mas muitas mulheres, elas sempre tiveram, elas sempre tiveram e tem um papel importante em toda a história do Novo Testamento. Elas ajudaram ali o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Se você olhar Lucas no capítulo 8, de 1 a 3, você vai perceber ali que muitas mulheres estavam ali auxiliando o Senhor Jesus Cristo. E essas mulheres também foram as mais fiéis dentre os seus discípulos, ficando com Jesus até o amargo fim, lá na cruz do Calvário. Mas hoje eu quero falar de uma mulher muito especial. Aquela que era mais das mais pecadoras. Quero falar de Maria Madalena. Maria, que veio daquela cidade de Magdala. Magdala, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, era uma cidade próxima ao mar da Galileia. Era uma cidade suja, uma cidade descuidada, também conhecida pela prostituição descontrolada. e muitas ali das jovens da cidade cresciam no pecado. E Maria Madalena foi uma delas. Porque desde muito jovem, Maria Madalena, ela aprendeu o sombrio ofício de vender o seu corpo por dinheiro. Ela se tornou meretriz, ou seja, uma mulher da noite. E poucos sabiam que essa prostituta pecadora, sem nenhuma esperança, e também segundo o relato bíblico, possuída lá pelo demônio, ela estivesse totalmente destinada a encontrar o amado da sua alma, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, então, como consequência, mulheres e homens, em cada século, têm louvado e apreciado, e sido edificado pela história verdadeira de Maria Madalena. Aqui, se nós analisarmos, vermos de uma forma bastante acurada, nós vamos perceber que esse fato aconteceu, a história de Maria Madalena, foi no ano 28 da Era Cristã. E como a maioria das pessoas na Palestina, Maria Madalena, ela ouvira as grandes notícias sobre o profeta, que fazia milagre, chamado Jesus de Nazaré. Então, para onde Jesus ia? Ele curava os doentes, Jesus expulsava os demônios. Interessante, meus irmãos, que Maria, ela se mudou para a vila de Naim, na Galileia. E aconteceu que, nesse momento de sua vida adulta, Maria é uma alma desesperada. Por quê? Porque, desde a sua adolescência, Maria Madalena, ela ganhava a vida como prostituta, ela sofreia de depressão e tinha tendências suicidas. Porque toda pessoa, no pecado, ela é depressiva, ela tem tendências a se matar. E por muitos, muitos anos, Maria Madalena, ela fora assombrada por maus espíritos, segundo Lucas 8, 2, vai dizer que ela era possuída por sete demônios. Interessante, meus irmãos, que por toda a sua vida adulta, Maria Madalena só conheceu tormento, degradação e profunda desonra. Mas, como todos nós temos uma oportunidade de conhecer o Senhor, de ouvir a palavra de Deus, nesse dia, era o dia de Maria Madalena ter um encontro com Cristo. E todos os encontros com o Senhor Jesus Cristo são encontros transformadores. São encontros restauradores. São encontros curadores. Amados, Maria Madalena, ela ouve que Jesus entrou na cidade de Naim. Ela escuta as notícias de como Jesus levantaram o homem da morte. Lá em Lucas, capítulo 7, de 11 a 17, tem este relato. Interessante, meus amados, que ouvindo isso, Maria Madalena, ela sai em procura do Senhor Jesus Cristo. Ela não estava muito longe da casa quando viu uma multidão agrupada. E o que acontece? Então, Maria Madalena, ela vê Jesus. Maria Madalena, ela é absorvida pela autoridade de suas palavras e também ela percebe ali uma graciosidade, pureza, que ela nunca tinha visto antes em nenhum outro homem. Porque os homens que ela encontrou eram homens na qual ela vendia o seu corpo. Mas, de repente, ela se depara com o homem que é santo, é o criador de todas as coisas, aquelas palavras puras. E Jesus sabia que Maria Madalena era uma prostituta e nem por isso Jesus a condenou. muito pelo contrário. Jesus a amou. E aí, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele termina a sua mensagem, começa a orar pelos doentes que estão diante dele e sem demonstrar timidez, Maria Madalena se aproxima de Jesus. Interessante, meus amados, que Jesus olha para ela com surpreendente familiaridade e como em um lampejo de revelação divina, Jesus Cristo se recorda dela. Jesus se recorda que Maria Madalena, ela também fora escolhida desde a fundação do mundo para ser parte de sua gloriosa noiva. Irmãos, que linda essa história de Maria Madalena. Aí, quando Jesus Cristo põe a mão sobre a cabeça de Maria Madalena, ela começa a soluçar com uma autoridade incomum, o Senhor Jesus diz uma frase muito simples para Maria Madalena. Ele diz assim, Espíritos malignos, eu ordeno que saiam desta mulher e nunca mais voltem. Aí, algo extraordinário aconteceu. e imediatamente Maria soltou um gemido e ela caiu diante de Jesus como se estivesse morta em coma. E aqueles que vinham a cena perguntavam se ela estava morta. Aí o Senhor lhes disse que ela estava apenas dormindo. Irmãos, uma hora se passa e Maria Madalena de repente ela se acorda. mas quando ela se levanta, ela se sente limpa, restaurada novamente. Ela tem aquele sentimento que possuía quando ela era bem menininha. Nunca mais em toda a sua vida ela havia se sentido assim. E Maria Madalena começa a chorar, mas um choro de alegria, um choro de satisfação. É aquele choro porque Maria estava ali sendo regenerada pelo Senhor. Interessante, meus irmãos, que depois quando Maria Madalena acorda, ela não vê Jesus. Aí ela sai procurando Jesus com o olhar, mas ele já tinha ido embora. mas alguém lhe diz que Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu e com lágrimas de profunda gratidão e alegria antecipada, Maria Madalena ela sai para procurar Jesus, para encontrá-lo, para vê-lo novamente. e nas mãos ela leva, ela carrega ali o que tem de mais valor que era um simples frasco com um caro perfume pendurado em uma tira de couro ao redor ali do seu pescoço. Aquele dinheiro que ela havia comprado esse frasco de perfume veio do seu negócio. Sem sombra de dúvida ela quer presentear a Jesus Cristo como sinal de sua gratidão. Só lembrando de uma coisa meus queridos ela está completamente possuída de uma alegria santa com aquela alegria de querer ver o Senhor Jesus Cristo. Então quando ela pergunta ali para aqueles transuentes onde Jesus está alguém indica que Jesus está na casa de Simão um certo fariseu religioso porque ele havia convidado o Senhor Jesus para jantar com ele. Então irmãos vamos aqui pensar um pouquinho. vamos entrar na casa de Simão e ver o que está acontecendo ali porque a Bíblia traz este relato. Então lá na casa de Simão Simão ele está intrigado com este famoso profeta chamado Jesus porque ouviu muitas histórias sobre Jesus e Simão esse homem aqui ele pertence a uma classe de não pecadores de justões chamados fariseus hipócritas então eles se escolheram como monitores do reino de Deus e proclamaram a si mesmos e se ungiram como especialistas em gerenciamento do pecado assim como em nosso meio hoje existem muitos ungidões são pregadores e pastores e apóstolos muitos especiais mas que não pregam o evangelho da graça amados esses homens ali aos seus próprios olhos eles estão além do pecado e seu ministério sabe qual é? é fazer com que os outros pequem o mínimo o mínimo possível interessante irmãos que esse Simão e seus amigos fariseus eles têm agora a oportunidade de entrevistar o profeta Nazareno de um modo muito especial porque Jesus está ali com eles ao redor da mesa Cristo ali é o convidado de honra e Simão entretanto ele ignora todas as cortesias de praxe de um lar oriental sabe por que? era costume na época cumprimentar com beijo e ele não o cumprimentou com beijo ele não unge a cabeça de Jesus com óleo nem lava os pés de Cristo eu quero que você observa que Simão ele tinha em sua casa o mesmo Deus a quem ele vinha servindo por toda sua vida e ainda assim meus irmãos é triste ver como ele não percebe isso e Jesus ele não menciona a negligência de Simão como hospedeiro muito pelo contrário Jesus recosta-se à mesa com elegância junto ali com o Simão e os seus amigos seus parentes seus convidados mas de repente meus irmãos acontece algo extraordinário a porta se abre e Maria Madalena ela entra na sala ela não foi convidada mas ainda assim Maria Madalena ela caminha ao encontro de Cristo destemidamente amados quando Maria ela entra ela rapidamente ela vê Jesus aí ela começa a chorar Maria Madalena caminha diretamente até Jesus e se aproxima seus pés ela abre ali um pequeno frasco de perfume valioso que está preso em seu pescoço e o derrama aos pés de Cristo ungindo com esse perfume que se mistura suas lágrimas aí meus amados acontece algo tão impressionante Maria Madalena ela faz algo inadmissível Maria Madalena faz algo escandaloso Maria começa a beijar os pés de Cristo sem parar e aqui um detalhe importante porque no grego a ideia aqui é que ela sufocou os pés de Jesus com seus beijos mas o que acontece em seguida deixa todos que estão ali presentes inclusive Simão e seus amigos horrorizados por quê? sabe por quê? porque ela solta os seus cabelos e ela enxuga os pés de Jesus como se fosse uma toalha irmãos outro detalhe aqui fundamental porque naqueles dias uma mulher soltar os cabelos em público era um verdadeiro escândalo seria como uma mulher fazer top less em nossos dias atuais e aí meus irmãos aqueles fariseus religiosos eles ficam chocados mortificados mesmo né porque a sua roupa revela que ela é uma prostituta uma pecadora e não há dúvidas alguma eles ficam lívidos por quê? porque Jesus esse suposto profeta na concepção deles não a impede de continuar a fazer o que eles consideram um ato vergonhosamente erótico que é soltar os cabelos e beijar os pés de Jesus mas eu quero que você meu querido amado ouvinte observe uma coisa Jesus não a repreende em nenhum momento aí os fariseus estão achando impossível Jesus de Nazaré ser um profeta porque eles pensavam assim se esse aí fosse profeta ele não permitiria que essa pecadora praticasse tal ato interessante meus amados que Jesus ele percebe ali os seus pensamentos mas ele não parece preocupado com o que está pensando o senhor ele sabe exatamente quem Maria Madalena é Maria Madalena é parte de sua gloriosa noiva escolhida nele em Cristo antes da criação porque antes da criação Maria Madalena já havia sido escolhida pelo senhor e está fazendo que se espera de um que uma noiva faça Maria Madalena está demonstrando seu amor livremente para o nosso senhor Jesus Cristo Madalena demonstra ali o seu amor de modo apaixonado extravagante e o senhor não está ofendido com isso ele está recebendo aquela adoração que parte de um coração que foi regenerado e um coração que foi restaurado ela era prostituta ela tinha sete espíritos malignos e Jesus a expulsou irmãos nunca em seu ministério o senhor Jesus havia sido amado tanto assim o que Maria Madalena está fazendo meus irmãos ela está simplesmente devolvendo o amor que Jesus derramou sobre ela anteriormente porque Jesus amou e o amor liberta o amor cura o amor sara o amor restaura e foi por amor que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário e lá naquela cruz ele realizou uma obra perfeita de salvação porque quando ele foi crucificado quando a cruz foi levantada da terra a bíblia diz em João 12 32 e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo irmãos Jesus atraiu a todos naquela cruz porque todos pecaram e fomos atraídos na cruz para que o nosso homem velho fosse com Cristo crucificado Romano 6 6 a bíblia diz assim sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos ao pecado como escravos tem outro texto lá em Gálatas capítulo 2 versículo 20 a bíblia diz assim já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim então Maria Madalena estava incluída neste sacrifício porque quando Cristo morreu ela também pôde crer que ela havia sido crucificada com Cristo quando Deus o Pai trouxe Jesus dentre os mortos Efésios 2 6 a bíblia diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus então essa experiência mesmo e sua se nós não ganharmos essa experiência de crucificação juntamente com Cristo onde ele se identificou conosco na morte e na ressurreição nós nunca veremos o Senhor na sua glória e viveremos com ele se você não nascer de novo se você não crer na sua morte e ressurreição em Cristo você nunca vai ver a glória você nunca vai desfrutar da presença do Senhor então irmãos voltando para a nossa história o que Simão e os fariseus estão fazendo agora sabe o que eles estão fazendo eles a estão julgando porque para suas mentes débeis eles são de uma classe diferente dessa mulher ela é uma pecadora eles não mas eles estão fazendo algo muito pior inconscientemente estão julgando ao Deus a quem diziam servir aí Jesus ele lança uma parábola lembra lá de Lucas 7 de 40 47 dois homens deviam a certo credor um lhe devia muito e o outro muito pouco aí o credor tinha um bom coração por isso perdoou a dívida a ambos aí Jesus se vira para Simão e lhe pergunta Simão qual deles o amará mais aí Simão responde relutante olha senhor eu suponho que seja aquele que devia mais aí Jesus concorda com ele mas em seguida censura Simão dizendo o seguinte olha Simão eu entrei aqui em sua casa você não me saudou com beijo mas esta mulher desde que entrei aqui ela não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela me ungiu com toda a fortuna que ela possuía Simão você não lavou meus pés mas esta mulher lavou meus pés como as próprias lágrimas e os enxugou com seus cabelos os muitos pecados dela foram perdoada perdoados aliás porque porque ela muito amou mas aquela que pouco foi perdoado pouco ama queridos entenda uma coisa que nessa parábola Jesus ele inverte as posições e confronta o fariseu Simão é aquele que não tem aprovação de Deus ele não aprecia o amor de Deus nem mesmo quando está a sua mesa porque Jesus é o amor de Deus Jesus é Deus estava diante dele então aqui nos vemos diante de uma das grandes verdades do evangelho se você não é parte da classe chamada pecador então você está fora do favor de Deus por quê? porque Jesus Cristo ele veio buscar salvar e salvar o que se havia perdido irmãos essa história ela nos dá uma visão sobre o coração de um fariseu um fariseu é alguém que desconhece completamente o que é um pecador por quê? porque ele se senta ali no trono do altíssimo e julga os outros como pecadores mas o que ele é? então irmãos um fariseu ele não se vê como um pecador embora seja culpado pelos maiores de todos os pecados quais é? ser hipócrita e ser julgador porque eles julgam e nada pode trazer salvação se não se arrepender e para o presunçoso espiritual isso é difícil de conquistar por isso não há salvação para um fariseu para um justão para uma pessoa que é muito boa a menos que essa pessoa compreenda que é um pecador por natureza por essência e somente os pecadores tem alguma chance no reino de Deus porque Jesus veio buscar pecador não veio buscar gente boa o hipócrita não tem nenhuma alternativa ele está perdido olha irmãos uma pesquisa cuidadosa nos evangelhos revelará essa verdade profunda Jesus Cristo foi amigo não só amigo ele foi defensor dos pecadores cobradores de impostos ladrões prostitutas e adultos que ele recebe em seu reino e foi para aqueles altamente religiosos os hipócritas e moralmente corretos e tensos que Jesus dirigiu a sua mais severa crítica porque eles próprios se desqualificaram para o reino de Deus porque eles eram muito justos no reino de Deus vai entrar somente aqueles que reconhecem que são pecadores por essência e reconhecem que Cristo os libertou na cruz crucificando a sua velha natureza sua natureza de cobra de serpente sua natureza do diabo porque todos nós nascemos com a natureza do capeta porque nascemos mentirosos e quem mente é filho do diabo e Jesus lá na cruz ele destruiu aquilo que tinha o poder sobre nós que é o pecado que é satanás que é o diabo e crucificou irmãos o nosso senhor Jesus ele foi um especialista em induzir a fúria dos hipócritas e da elite religiosa e essa aqui é a razão porque as histórias dos evangelhos isso para não falar do antigo testamento não são acerca das pessoas moralmente corretas e até mesmo difícil encontrar heróis morais na maioria delas agora vamos aqui trazer para aquela sala onde está Jesus os fariseus e Maria Madalena vamos pegar um cristão dos nossos dias vamos colocar ele ali dentro daquela sala né Jesus está lá Jesus está Maria Madalena e está os fariseus aí um cristão com a sua justiça própria talvez como você iria pensar assim senhor Jesus ela lhe pediu que a perdoasse e eu não a ouvi dizer que ela estava triste por ter vivido como prostituta então como vamos saber se está arrependida senhor como você se importaria que eu a interrogasse por um momento por favor assim meus irmãos é o espírito de um fariseu e não aprendemos isso do senhor Jesus deixa eu repetir para vocês aqui algo muito importante os maiores pecados são o da hipocrisia e da justiça própria porque estes nos impedem de entrar no reino de Deus agora em relação a isso há somente uma pessoa no universo que tem o direito de pensar assim Jesus Cristo ele é a própria justiça não só a própria justiça como também ele é a minha e a sua justiça porque a única maneira de nos apresentarmos diante de Deus é através da nossa justiça que é Cristo segundo a Coríntios 521 a Bíblia diz assim aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus a justiça de Deus é Cristo a minha e a sua justiça é Cristo por isso que nós temos que crer que nós morremos com Cristo segundo diz Romano 6 7 por quanto quem morreu ou aquele que está morto com Cristo justificado está do pecado amados mas não há tal espírito aqui de crítica em Jesus graças a Deus que o nosso Senhor Jesus não se vê assim porque se assim fosse nenhum de nós teria esperança nenhum de nós seríamos salvos porque irmãos ele não nos trata segundo os nossos pecados olha eu fico profundamente impressionado por o Senhor não tenha exigido nada de Maria Madalena ao contrário Jesus recebeu ali o seu ato ousado como prova de seu amor por ele Maria Madalena amou Jesus a muito custo ela o amou na presença dos fariseus julgadores na casa deles e sem ser convidada ela tomou como diz a Bíblia o reino dos céus violentamente e amou o seu Senhor com ousadia e sem reservas mas o que acho ainda mais surpreendente é a completa confiança que Maria tinha em Jesus Cristo de que ele receberia seu ato de adoração ela não teve medo do Senhor ela só teve amor por ele e essa observação para nós ela é reveladora e Lucas meus irmãos ele vai fechar as cortinas dessa cena com as seguintes palavras do Senhor Jesus para Maria olha Maria os teus pecados estão perdoados tua fé te salvou vai em paz olha meus amados em todos estes anos em que eu sou cristão tenho observado o seguinte você nunca saberá se a justiça está em seu coração até que algo trágico aconteça a um cristão amigo por quê? porque quando alguém que você conhece cai em pecado comete um erro ou talvez aí seja objeto de intriga é nessa hora que sua verdadeira face vem à tona ser um justiceiro julgador é desqualificar-se para o reino de Deus é negar que você é um pecador que está pendurado por um fio de teia da graça como todos nós estamos porque se entrar em contato com a sua humanidade você vai fazer uma descoberta importante você vai entender verificar e perceber que você está perdido e é tão indigno da misericórdia de Deus quanto qualquer outra pessoa e tal revelação deveria retirar qualquer partícula de julgamento da nossa vida do nosso corpo eu acho essa história de Maria Madalena muito encorajadora de várias formas no entanto o que mais me impressiona é saber que Maria era quem Maria Madalena era porque para mim meus irmãos Maria Madalena ela personifica a profundidade da queda ela era uma prostituta vendida ao pecado possuída por sete demônios para para pensar mas apesar de tudo isso ela foi escolhida para ser parte da imaculada noiva de Cristo que é a sua igreja ela foi comprada pelo sangue de Jesus ela pôde crer que morreu e ressuscitou com Cristo e agora ainda mais surpreendente meus irmãos é que apesar de sua tragédia da sua trágica condição Maria Madalena ela acreditou que era digna de amar o Senhor Jesus Cristo e de algum modo Maria ela tocou a graça divina e de alguma maneira Maria Madalena viu nos olhos de Cristo o amor que ele tinha por ela e como e com uma audácia desenfreada Maria aceitou seu perdão e amou Jesus Cristo de uma forma louca de uma forma extravagante o amor de Maria por seu Senhor não era senão um reflexo do amor incondicional que Cristo tinha por ela e aí a história termina com o Senhor dizendo a ela vai em paz Maria e em paz ela foi embora de fato ela seguiu a encarnação de paz pelo resto de sua vida porque Jesus é a nossa paz lá em Efésios 2.14 a Bíblia diz que ele é a nossa paz e por isso ela se tornou uma das mais fiéis discípulas discípulas aliás do Senhor Jesus Cristo por onde Cristo ia Maria Madalena também ia agora meus irmãos eu quero dizer algo para vocês que eu tenho certeza vai alegrar os vossos corações porque a devoção que Maria Madalena tinha pelo Senhor é admirável porque foi além da vida terrena de Jesus depois que Jesus morreu nós vamos encontrar Maria Madalena amando além do túmulo e tudo que restou foi o corpo sem vida de Deus a quem ela tanto amava mas ainda assim meus irmãos essa mulher tão devotada a Cristo ainda o seguia de uma forma apaixonadamente embora Jesus tivesse morto ela ainda cuidava dele porque lá em Marcos 16 1 a Bíblia diz que ela levou aromas para embalsamá-lo que lição para mim para você que não o vemos Maria Madalena o amou mesmo apesar de morto talvez seja essa razão pela qual ela recebeu o alto privilégio de ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo sabe o que está escrito lá no Evangelho de João no capítulo 20 de 13 até o 16 abra sua Bíblia Evangelho de João vamos ler esse texto que é muito importante Evangelho de João abra lá no capítulo 20 vamos ler a palavra de Deus veja o privilégio que ela teve aqui João a partir do versículo 13 diz assim então eles lhe perguntaram mulher por que choras ela lhes respondeu porque levaram meu senhor e não sei onde o puseram tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus perguntou-lhe Jesus mulher por que choras a quem procuras ela supondo ser ele o jardineiro respondeu senhor se tu o tiraste diz-me onde o puseste e eu o levarei disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se lhe disse em hebraico rabone que quer dizer mestre recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos vi o senhor e contava que ele dissera estas coisas irmãos essa história é muito emocionante porque ela era uma prostituta na qual foi expulsado dela Jesus expulsou dela sete demônios ela foi a primeira a ver o senhor Jesus Cristo ressuscitado na verdade Maria Madalena é um estudo de amor imortal sabe por que porque eu quero fazer uma pergunta o que provocou tal devoção em Maria simplesmente isso Maria creu na opinião do senhor sobre ela Maria ela aceitou a opinião de Cristo e não a dela própria isso isso despertou seu amor por Cristo em seu coração porque irmãos ali na cena da ressurreição contém ecos bastante fortes lá do jardim do Éden sabe por que porque o primeiro Adão ele encontrou a sua noiva Eva aonde em um jardim lá no jardim do Éden agora quando ela foi feita do seu lado Adão lhe deu o nome de mulher lembra lá em Gênesis 2 verso 23 mas por seu pecado o primeiro Adão terminou a vida em um túmulo segundo está escrito lá em Gênesis 2 17 e no capítulo 5 verso 5 agora por outro lado nós vemos que o último Adão que é Jesus Cristo ele foi posto em um túmulo mas ele ressuscitou em um jardim e já ressurreto a primeira pessoa a vê-lo foi Maria Madalena aquela prostituta aquela meretriz aquela mulher que não tinha nenhuma esperança que tinha sete demônios foi essa mulher que no primeiro encontro com Cristo Jesus a restaurou curou ela amou ela e suas palavras as palavras de Cristo para Maria Madalena são reveladoras Jesus disse assim lá em João 20 e 15 mulher lembra porque quando Maria reconheceu o Senhor ela desejou abraçá-lo mas ainda não era o dia do casamento e por isso ela controlou seu impulso irmãos que linda imagem que linda imagem o primeiro Adão encontrou sua esposa Eva que é a primeira mulher em um jardim mas ele transformou o jardim em uma sepultura caso de Adão agora o segundo Adão que é Cristo encontrou a sua noiva a segunda mulher em um jardim que um dia já tinha sido um sepulcro irmãos então aqui podemos fazer uma pergunta quem é Maria Madalena sabe quem é Maria e Madalena ela é você e ela é eu vasos caídos mas escolhidos em Cristo antes dos tempos santo e sem mácula uma parte da mulher mais bonita do mundo que é a noiva de Cristo que é a sua igreja porque se Maria Madalena pôde amar o seu senhor e gozar de sua presença de modo ousado flagrante extravagante sem reservas e sem inibição então eu e você nós também podemos por isso da próxima vez em que você sentir-se condenado por causa do seu passado lembre-se de que a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto foi uma ex-prostituta e Deus escolheu Maria Madalena desde a fundação do mundo sabendo que tipo de vida ela iria viver e ele nos escolheu desde a fundação do mundo sabendo muito bem de todos os erros que iríamos cometer querido você tem um senhor que deseja cuidar de você nem sua natureza caída nem os seus pecados foram um obstáculo para Jesus sabe por quê? porque Jesus desejou lidar com tudo isso de modo completo e profundo através de sua morte e ressurreição onde ali ele incluiu você e eu naquele sacrifício agora meu querido e amado ouvinte nunca esqueça do que eu vou lhe dizer para você o seu Deus permitiu que uma prostituta o amasse de modo extravagante na casa de um fariseu então tal é a maravilha do romance sagrado para o qual o senhor nos separou olha vai em paz e ame o seu senhor como Maria fez e que Deus por sua graça revele esta verdade ao seu coração que lá na cruz no corpo de Cristo você foi atraído você foi incluído você foi crucificado você morreu com Cristo você foi sepultado com Cristo mas ao terceiro dia juntamente com Cristo Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais que Deus revela esta verdade ao seu coração que Deus te ilumine a sua mente para você crer tão somente no fato glorioso da palavra de Deus amém vamos ter uma palavra de oração nosso pai muito obrigado pai porque tu és um pai gracioso e amoroso o senhor nos alcançou no nosso lamaçal do pecado o senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor onde nós temos a remissão dos nossos pecados obrigado pai porque a cruz crucificou o nosso velho homem o corpo do pecado foi destruído e o sangue de Jesus já purificou todos os nossos pecados anteriormente cometidos obrigado pai por esta tão grande salvação que alcançou o nosso espírito a nossa alma e o nosso corpo pai santo revela-se a verdade aos nossos corações por misericórdia e a nossa oração em nome do senhor Jesus Cristo amém queridos eu gostaria de convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões elas acontecem todas as quartas-feiras às 19h30 temos estudos da palavra todos os domingos às 9h da manhã e também às 19h30 nosso endereço é rua Acre esquina com Paraná rua Acre 260 bem no centro de Cidrolândia nosso telefone é 067 3272 4801 que Deus te abençoe e que Deus ilumine a sua mente para que você possa crer em Jesus Cristo e este crucificado Deus te abençoe a você e todos os seus familiares em nome de Jesus amém graça e paz se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone 0 operadora 67 32 724801 ou venha nos fazer uma visita na rua Acre número 260 no centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30 que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo novo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo vivo a na fé duvido de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passarão eis que tudo se fez novo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim unden de Deus o qual me amou e eu akhim cans vier vive 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 Obrigado.